E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Primeiramente, falar para os senhores que essa semana foi uma semana de muitos lançamentos de Pokémon TCG. Então lá na nossa patrocinadora oficial aqui do canal na Playground, já estão disponíveis as latas, as novas pokebolas, como você pode ver aqui no fundo do nosso cenário. E também o lançamento que teve nesse mês a box do Marowak de Alola e Melmetal GX. Tudo isso já lá na Playground SP, é o lugar onde você pode comprar, eles enviam para todo o Brasil e você vai conseguir ainda um desconto usando o nosso cupom Tio Sam para 5% de desconto. Lá no Japão foi registrado um set com o nome de Alter Genesis e a capa desse booster, nada mais nada menos, temos um Sogalil com Lunala e um Palkia com Dialga. Em época de Tag Team, GX Aliados, tudo indica que nessa coleção teremos um Dialga, Palkia, GX, Tag Team e um Sogalil Lunala Psíquico, né? E o Dialga e o Palkia seriam um Dragão, é o tipo que eles dividem. Então, essas cartas, só por esses Pokémon em si, eu diria que seriam muito fortes. E essa coleção já configura a nossa Soilua 12. Para quem está aí com dúvida se vai ter Soilua 12, vai ter Soilua 12 e ela muito provavelmente será a nossa última coleção do Bloco Soilua. Alguns haters falando que foi uma droga, cara, eu amei o Bloco Soilua, muito fã mesmo, achei que a jogabilidade do jogo foi incrível. Coisas que aconteceram no set de XY, como Sismitoad, Desce do Ai Vai o Plume, entendeu? Coisas que eu achei que não deixavam o jogo tão divertido, davam uma quebrada no jogo. Aqui a gente tem algumas coisas overpore e tudo mais, mas existe o equilíbrio no jogo, nada ganha de tudo. Então, eu gostei muito do Bloco Soilua, eu acho que a gente evoluiu muito como card game nesse bloco. E eu espero agora, já ansiosamente, pelo Bloco Sword and Shield, que a gente ainda não sabe se vai estar traduzindo como Espada e Escudo, que é o novo jogo, o Core 7, o novo jogo oficial da franquia, que vai lançar em novembro. Provavelmente a coleção lá no Japão sai em dezembro, para nós deve sair muito logo em sequência. Juntamente com isso, tivemos um registro ali, do Height Class Pack 2019. Tivemos um Height Pack Class, The Best of XY, entendeu? Foi a coleção que a gente teve lá no finalzinho da XY. O interessante é que dessa vez, essa coleção, está vindo antes do Bloco Sword and Shield. O que é interessante, porque senão a gente compra a coleção e, tipo, o melhor da Soilua. Só que a Soilua já foi, sabe? A gente está super, tipo, na segunda coleção já de Sword and Shield, de Espada e Escudo. Seria algo meio desconfortante, entendeu? Então é bom que essa coleção saia agora e, muito provavelmente, seja a nossa Soilua 12. É o meu chute. Enquanto a coleção Alter Genesis, ela vai vir aí com 96 cartas novas. Essa coleção, o Height Class Pack 2019, que teve uma marca registrada, Tag All Stars. Essa marca registrada, Tag All Stars, pode ser que a coleção do Height Class Pack 2019 seja focada nos Tag Team. O que, de certa forma, seria algo muito bom para colecionadores. Já pensou se eles relançam todos os Tag Team que saíram desde a Soilua 9, nessa Soilua 12, nessa Soilua especial, nesse bloco especial de finalização? Seria interessante para colecionadores. Como apenas uma coleção, eles teriam todos os Tag Teams, né? Isso seria bem bacana, assim, de certo modo, de se colecionar. Mas, a gente sabe que, né, card game também é dinheiro. Não parece ser muito inteligente da parte deles fazer algo desse tipo. Mas, eu gostaria e eu acho que venderia. Não seria um prejuízo muito grande para eles. Acho que não custa nada fazer alguma coisa, tipo, muito top para nós. Ah, vai vir o quê? Vai vir o Shiny? Não, acho que não vem Shiny. Shiny vai vir na Hide and Fates. Isso é uma coleção que já vai estar paralela aí, né? Já vai lançar para nós em agosto esse set especial. Agora, será que vai vir Shiny dos Tag Team? Não. Cara, espero muito que não. Mesmo chamando Tag All Stars. Por favor, não, cara. Não precisa, sério. Não precisa. Vai aumentar mais ainda, mais raridades, mais ultra raras, mais coisas infinitas. Não precisa desse tanto de tiragem de carta diferente, coisas diferentes. Então, eu espero que seja uma coleção normal, show de bola. Ela está prevista para ser lançada no Japão dia 4 de outubro. E, para nós, a gente fica aí na espera. Mas, a gente espera que seja tudo junto numa só e lua 12, tá? Hide and Fates teve a sua Lish Trainer Box revelada. E eu, particularmente, gostei muito da identidade visual dessa box. Ela tem ali estampada Moltres, Articuno e Zapdos. E, ali no fundo, com umas silhuetas ali de Hexagonos, a gente tem a maioria dos Pokémon Chave, que vem Shiny, né? O Charizard, né? A gente tem ali o Zoroark, a gente tem o Raikwaza. Então, tem as silhuetasinhas. E essa Lish Trainer Box, ela vai ser um pouco mais cara. Ela está com data de lançamento dia 20 de setembro. E, ao invés de vir os 8 Boosters, que normalmente vem na Lish Trainer Box, dessa vez vão vir 10. Só que são 10 Boosters de Hide and Fates. Uma coleção que não tem Booster Box. Você só consegue comprar os Boosters em produtos especiais. Ou seja, a Lish Trainer Box vai ser o melhor meio, até o momento, de você conseguir os Boosters de Hide and Fates, que vão custar em torno de 5 dólares. Já que a Lish Trainer Box de Hide and Fates está com preço tabelado de 49,99 dólares, em torno de, se converter aí, classificando, né? 1 dólar, 4 reais, 200 reais. Esse é o preço lá nos Estados Unidos, viu? 200 reais por esse produto. E ele vem com uma carta promo garantida em cada Lish Trainer Box, que é uma Fuarte dos Apidus, Articune e Moutris. Eu acho que essa coleção já vai vender bastante, mas se eles quisessem fazer, tipo, o ápice da venda, eles podiam ter colocado a carta secreta, a versão, a arte alternativa dos Apidus, aquela do Vitral. Cara, se eles tivessem colocado o Vitral nos pássaros pra, tipo, não ser tão difícil de tirar, dar uma popularizada, o valor dela ia cair, ia, mas o fato colecionável dela ia ser muito mais acessível pra vários colecionadores. Ia ser incrível. Esse não é o primeiro produto, tá? Que vai vir com o Booster de Hide and Fates. Volto a falar, o primeiro produto vai ser o Mew e o Mewtwo Pin Collections, que a gente tem como lançamento em agosto. Mesmo saindo em agosto, essa coleção não tem um tempo válido para se tornar uma coleção legal dentro do nosso Mundial de Pokémon. Então, dentro do Mundial de Pokémon, já vai ter acontecido a rotação, será só em Lua 5 pra frente e não vai valer Hide and Fates. Unbroken Bounds, a nossa conhecida como Elos Inquebráveis, só em Lua 10, está esgotada? Está esgotada mesmo? Mas a loja que eu conheço tem pra vender, né? A Playground tem pra vender. E, como é? Nos Estados Unidos? Não é meio que isso. Ela está, tipo, fora de printagem. A Pokémon Company anunciou um fim dessa coleção, que eles não vão mais produzir essa coleção. Porém, ela está disponível em todas as lojas. Ela tem uma boa quantidade, não é que está em falta no mercado. Porém, eles produziram um tanto de só em Lua 9, né? A Team Up. E também produziram um tanto de Unbroken Bounds e falaram que não vão produzir mais. Isso pode ser uma nova forma deles estarem trabalhando, talvez um pouco mais parecido com o jeito que a Colami trabalha hoje. Mas ainda um pouco nas sombras do que a Wizards trabalha com o Magic, eles avisam normalmente, olha, essa coleção ela é especial. Ela vai ter uma tiragem bem curta. A gente não vai reprintar, podem comprar, podem investir, show de bola. Beleza? E aí você repassa isso para o seu consumidor final e todo mundo fica feliz com isso. A questão é, eles não produzem mais Unbroken Bounds, só em Lua 10. Mas eles continuam produzindo, até pouco tempo atrás, pelo menos estavam produzindo Burning Shadows, que é a sua Ilua 3. E aí você pega essas box premium especial, é de... é comum isso, não acontece apenas no Brasil. Esses produtos especiais, eles são recheados de boosters de coleções antigas. Aconteceram alguns problemas. Na época da XY, se você for reparar os produtos especiais da gringa, você vai ver que tem muito booster de Fates Collide, a XY10. Muito booster da Steam Siege, da Cerco de Vapor, a XY11. Essas coleções foram produzidas de uma forma, tipo, sabe, muito excessiva, sobrou muito. E eu imagino que a Pokémon Company, com esse novo tipo de planejamento, esteja evitando, né, fazer, assim, produções em larga escala para evitar sobras. O que pode ser feito é, cada distribuidora, cada loja, né, cada comprador ali, normalmente faz um tipo de pedido. E aí você vai fazer uma pré-venda antecipada, e eles vão produzir uma quantidade muito próxima dessa quantidade já pedida ali por todos os distribuidores, por todos os compradores, com um pouco a mais. Assim você não falha em nada, né, você não tem um excesso, não vai sobrar. E talvez uma nova forma de trabalhar com produtos premium, talvez sempre com as coleções mais recentes no futuro. Eu não sei muito bem o que é que pode ser feito, mas isso pra lojistas, num modo de ver de lojistas, não é algo tão legal, porque você nunca sabe se o produto, ele tá valorizado ou não. Então, essa notícia, Unbroken Bounds, now out of print. Se agora ela tá fora de printar, já acabou, não quer dizer, entendeu? Praticamente, eu vou subir o preço das minhas boxes, entendeu? Quem quiser isso aí, velho, Charizard e Shiran, quem quiser Charizard e Shiran, acabou. Os que tem esses aí, entendeu? No mercado, sobe o preço da box. É isso que aparenta quando você vê que as boxes estão fora do mercado, mas a notícia é um pouco, né? Algumas coleções dentro do bloco de Soilua tiveram esse certo problema. Soilua 9 acabaram muito rápido, Soilua 10 acabou muito rápido, pelo menos de ser produzido. E tivemos o problema da Ultra Prism, Soilua 5. Se vocês não sabem, ela teve sold out absoluto no mundo todo na sua primeira semana de lançamento. Então, tipo, Ultra Sun, Ultra Moon ali, na hora que veio a Ultra Prism, foi sold out. Ninguém tinha, nenhuma loja tinha, então também foi uma coleção que faltou ser produzida, né? Numa escala maior. Então, eles estão tentando acertar, estão estudando esse mercado. É um pouco problemático, por quê? Só Ilua 5. Não tinha pra quem queria, acabou rápido. E eles fizeram isso meio que na XY6 Road in Skies, né? Que vinha o Shining X. Shining X, super valorizado, não tem booster, o booster é caro, acabou. De repente, lá no meio da Soilua, tipo, estamos reprintando Rony Skies. Vamos reprintar de novo Rony Skies e pôr no mercado. E aí, você que tinha, né, sua booster box super valorizada, seus boosters valorizados, seu Shining valorizado, acabou que deu um despencado. Então, isso causa oscilações no mercado que são meio complicadas. Mas, nessa aí, aparentemente, não falta só Ilua 9 pra ninguém, não falta só Ilua 10 pra ninguém. E tudo isso que eu falei agora sobre printagens não tem absolutamente nada a ver com a Copag. Como a Copag trabalha, como a Copag vai continuar trabalhando, nós não envolvemos diretamente nessa notícia. Apenas que, se a Pokémon Company estiver trabalhando de um jeito lá fora e estiver dando muito certo, eu não vejo por que a Copag não imitar e fazer a mesma coisa. Mas, no momento, eu acho que a Copag, sempre que precisar de uma coleção, eles vão lá e dão um jeito de reprintar mesmo. E, se estiver sobrando muito, eles acabam fazendo promoções. É algo que aconteceu com as primeiras só Ilua. E isso acaba desvalorizando muito o preço da box, das cartas, das outras raras. Mas, joga um monte no mercado, fica mais barato, não fica parado. A Cratchers, a empresa que é responsável pelo nosso Pokémon TCG, lá no Japão cria tudo, né? A gente daqui pro ocidente, a gente só traduz. Então, a Cratchers fez um concurso de ilustração. É algo que eu gosto muito desse jogo, entendeu? Eu acho que Magic é um jogo foda de ilustrações. E o Guiô, eu acho ilustrações confusas. Pokémon TCG, eu amo as ilustrações. Eu amo ver essas ilustrações. Eu acho que é um fator colecionável muito grande. Você pode não jogar Pokémon TCG. Se você gosta de Pokémon, o Pokémon TCG já é um prato cheio. Só pelas ilustrações, você vai ver seus Pokémons de forma que não tem em nenhum jogo. Só tem ali no Pokémon TCG. Eles fizeram um concurso pra, né, tipo, dar uma certa premiação. O vencedor desse concurso vai ter a sua arte printada em uma carta. Isso já foi feito antes, com a carta mais valiosa de todos os tempos, o Pokémon Illustrator. Dessa vez, eles vão printar a mesma arte do cara em uma carta. E eles fizeram isso também pra descobrir novos talentos. Então, eles estão disputando aí, né, tentando achar, talvez, evitar o fator Ken Sugimori. Opa, vamos lançar um Pokémon aqui? Ken Sugimori, em plenos 2019. A arte do Ken Sugimori é muito necessária. É aquele padrão pra você saber o que é o Pokémon. As partes do Pokémon que realmente precisa. Mas, dentro do Pokémon do CG, eu acho que a gente podia partir pra esses novos ilustradores mesmo. E foram selecionados 50 finalistas. As artes dos 50 finalistas, você vai estar vendo aí no vídeo. E são artes incríveis, cara. São artes muito bonitas. É... Talvez você não vai ver todos os Pokémons, porque no concurso, os únicos Pokémons que poderiam ser desenhados eram Charizard, Pikachu, Slowpoke, Eevee, Mewtwo, Ho-Oh, Gardevoir, Metagross, Darkrai e Solgaleel. Somente esses 10. E, cara, tem arte aqui muito, muito foda. O campeão desse concurso, além de ter sua carta printada, vai receber aí equivalente a 3.000 ienes, que dá 2.650 dólares. O Vice vai ganhar 880 dólares. E os Runner Ups aí, né, terceiro e quarto lugar, vão ficar com 440 dólares cada. Os outros 4 do Top 8 vão ficar pra próxima. Tô falando já de Top 8, porque dessas 50 artes que vocês estão vendo, já temos as 8 finalistas. E vocês vão ver que eles estão buscando alguns estilos meio novos, que não está acontecendo atualmente no Pokémon do CG. O primeiro finalista é esse Eevee aí, meio que passando por debaixo da grade. É uma arte meio que de giz de cera, assim, bem bonito. É algo bem interessante. E nós temos aqui também uma Gardevoir finalista, com esse pôr do sol no fundo. É um 2D, assim, de uma forma, cara, uma carta muito viva, né, muito rica de cores, assim, bem diferente. E temos também esse Solgaleel, esse é bem minimalista, né, tipo ali, tranquilaço, 2Dzão. Muito bonito também esse Solgaleel. Nenhum Darkrai, infelizmente, foi pro Top 8. Lamento muito. Mas temos esse Pikachu na floresta, em cima desse tronco de árvore, recebendo um raio aí, né, do céu. E outros Pikachus ali meio assustados no fundo. Infelizmente, também não tivemos nenhum Ho-Oh. Mas tivemos um Metagross, e esse eu achei da hora. Porque o Metagross, ele tá claramente numa obra. Ele tem uns projetos embaixo dele, desenhado. E ele tá carregando alguns canos ali de ferro, canos de alumínio em cima, mostrando ele sendo um Pokémon ajudando ali, né. Um Pokémon ajudante na construção. É algo que Detetive Pikachu nos mostrou ali no filme, os Pokémons vivendo com a gente, como eles poderiam ajudar. Mas isso nas ilustrações das cartas seria uma riqueza sem tamanho. Então, muito massa essa arte aí do Metagross que foi selecionada. Temos essa arte ultra minimalista do Slowpoke aí, com o rabinho, né, todo 2D. Mas também bem da hora, meio deformado, também meio diferenciado. É algo que vai ter o seu estilo aí, muitas pessoas vão gostar. E temos esse outro, que esse é aquele ultra, sabe, tipo detalhista. Dá um ar meio 3D, dá um ar realista. Muito bem feito esse Slowpoke dentro dessa cestinha aí, com um monte de fruta. Tem uma Ribbon Bee ali do lado dele. Esse aí é a arte, talvez, tecnicamente, se for considerar um lance meio HD, esse aí é o mais bonito deles. E pra finalizar, Charizard. Tivemos várias artes Charizard, mas a escolhida foi a mais simples delas. É um Charizard voando com uma montanha no fundo, tipo em cima do mar, em cima de uma água. Bem legal. Eu diria que é um Charizard tatuável, sabe? É uma pegada assim 2D massa, meio que tatuável. Então, a gente tem um Charizard, dois Slowpokes, um Metagross, fechando um top 4. E o outro top 4 é um Pikachu. Temos o Sogalil Gardevoir e Eevee, fechando o outro top 4. Então, uma dessas artes aí vai ser uma carta oficial, muito em breve. Você gostou mais de qual dessas 8 aí? Qual que você tá torcendo mais? Eu achei as 50 artes muito incríveis. É muito bom esse plano, tá? Eles tiveram mais de 5 mil participantes nesse concurso. Então, eu acho que vários deles aí tiveram seu currículo muito bem reconhecido. Deve ser muito massa poder fazer artes pra Creatures e poder falar que você, de certa forma, já teve algum desenho oficial seu dentro ali da Pokémon Company, fazendo parte do Pokémon do CG. Isso aí, na minha opinião, cara, é incrível. Eu acho foda e estão de parabéns por estar movimentando esse tipo de ação aí dentro do jogo. Isso aí enriquece, isso aí mantém o jogo vivo, cara. É bom demais. Pra finalizar esse vídeo, que não tivemos spoilers, né, mais novidades envolvendo Pokémon do CG mesmo, a gente tem as artes secretas raras aqui de Miracle Twins, né, a última coleção. Temos a full arte do Slowpoke com o Psyduck. A arte alternativa aqui do Slowpoke com o Psyduck tem o Sheldr mordendo a cauda do Psyduck, não do Slowpoke. E aí ele não evoluiu, aparentemente, pra um bicho estranho, tá? Parece que só funciona com a cauda do Slowpoke mesmo. Mas é uma coisa aí pra quem gosta da história, assim, da cor em si, do jogo Pokémon. É uma arte bem interessante. Temos a full arte do Mewtwo com o Mew, a secreta que a gente já tinha visto. Sensacional essa arte secreta do Mewtwo com o Mew. Full arte do Latios, full arte do Erodactyl, full arte do Mega Sable Eye com o Tiranitar, a secreta do Sable Eye com o Tiranitar, também bem interessante a carta. Full arte do Dragonite, a full arte da Mish, muito linda, né, da mocinha ali das Macumba ali com o Alho. A full arte do Blue não é tão legal quanto a full arte da Green do Red, na minha opinião, mas eles como trio, eu acho que são bem legais, né? O Brock juntou aí com a Mish agora nessas full artes, vão ser algo bem legal. E temos também as versões Rainbow, né, de cada um deles aí. Slowpoke Psyduck, Mewtwo Mew, Latios, Aerodactyl, Tiranitar com Mega Sable Eye e Dragonite. E as cartas douradas dessa coleção vão ser a Cherish Ball, a bolinha vermelha, a energia da, que não tem fraqueza, né, em color, e a bomba ali, né, o item bomba, que bateu, toma 10 de dano ali, então, bem interessante também essas três secretas raras. Praticamente é isso, eu finalizo aqui o Drops TcG de hoje, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, se você quer ver unboxing de todos os produtos, lançamentos que eu falei, já estão disponíveis no canal aí, estão saindo, tá? Estão saindo, estão saindo de leve. Vai esperando aí, tá, vão estar todos eles no canal aqui, uma review pra vocês, beleza? Browfish dos Brothers pra encerrar, tamo junto, valeu demais! Woo!